Pescar aqui, abençoados! Bora nesse rio aqui, ó! Bora! Voltamos pro rio que é cheio, cheio de piau. E cheio de onza também, vocês viram aí, né? Começando. E ó, chinelo dos glebeiro e calça dos glebeiro da moda, com parte do joelho rasgado. Bora pescar mais um dia? E daí você vai fazer um belo de um freito. Vamos subir essa parte do rio aqui, pra cima, pescar. Olha aí, riozão, guira aí. Deixa eu ir batendo aí. E depois fazer um freito de peixe aqui embaixo, aqui ó. Tamo com as traias todas, tá? Peço pra vocês curtir e compartilhar. Ó, como é que é raso aquela parte ali, ó. Mas é isso aí. Ó, o cara tá pescando ali, ó. Tem raso de gente ali, ó. Tão pescando essa parte de fundo aqui, ó. Aqui é mais fundinho. Bora pescar. O Deus vai abençoar a pescaria hoje, vai dar bom. Bora lá. Vamos matar dos peixes. Deus abençoe a vida. Deus nos guarde, nos protege, nos concede uma linda pescaria com muita fisgada. Pessoal, nossa intenção hoje é pegar pial, tá? Dourado tá lotado, rio. Quando a gente quer pegar pial hoje, beleza? Pial, traíra. Quando a gente fazemos um freito. Porque dourado não vamos fritar, não pode. Então bora pescar e Deus abençoe. Eita pial, grande moça. Vou sair daqui que é complicado. Fica, vai. Uhul, frita. Num peal bruto. Oxi. Olha que gordo. Aí, cambada de abençoado, ó. Que coisa linda. Você vai pôr óleo. Você vai ser frito. Coisa mais linda. Vamos fritar você, pial. Perdoe a delicadeza, mas... Por enquanto é o frito que a gente precisava. Vai que lindo. Pegar mais. Lambari, tá gente? A isca. Vamos pegar mais. Que que é isso, doidão? Dá uma olhada aí, isso aqui. Peguei um lambari com lambari. Olha isso aqui, gente. Isso aqui é inacreditável. Olha o tamanho do lambari também, dá uma olhada. Isso aqui dá até fritar. Pegou na gata ainda. Achei que era um pial até. É tá, doido. Que lambari graúdo, moço. Corta o filézinho do lambari, ó. Põe no anzol, na varinha fininha. Desenrosca do mato. Cheio de espinho. Pronto. E tenta pegar o espial. Espial é veaco, tá? Veaco, tá meio frio. Dá esfriadinha na água, tá? No poço, bem sujo, escondido. O bicho é veaco, hein? Espera, agora espera, pra ver se vem outro. Ó, ó. Ui! Não tem tamanho de gente não, peixe. Não tem tamanho de gente não. Olha só, tá baraninha. Babies. Tá baraninha, babies. Olha que cozinha linda. Nossa, douradinho, broca, sai embora. Braba. Tem tamanho nem de gente. A Bia atacou. Tem que sair correndo. Porque a Bia atacou. Aqui leva o d'acqua. Oh. Olha. Cadê das a Bia, oh? A Bia tá até ali, ó. Brata, braba, braba. Tomou um monte de ferroado Aí, abençoados Fazer um frito desse piauzão top, ó Grande, ó Ó o bichão aí, ó Ó Agora eu vou filetar ele aqui E daqui a pouco fazer aquele frito top Que vocês gostam de ver, ó Ó o lugar aqui top, não ia trocar a vara armada lá Ó Ver se pega uma coisa, tô aí, ó Fazer um belo frito de um piau Agora, já, já Filetar o bichinho aqui E daqui a pouco fazer aquele frito top Que vocês gostam de ver Um capricho, temperar e mandar bala Um negócio bem feito, hein Já, já Já eu mostro pra vocês Bora lá Abençoados, ó Aqui ia tá no capricho, ó Piau tudo Cortadinho, filetadinho, ó Nessa tabinha aqui top Limãozinho ia tá ali Vou esquentar o óleo já, já Ó Olha só que coisa mais linda Ó Olha só isso aqui Ó É, fazer aquele frito top já, já Caprichado, ó Filetar o outro lado Esquentar o óleo É E mandar bala Já, já Aí pessoal, ó Só pegar o salzinho Sai daí, mosquito Vai Ó Passar o sal, ó Ó Um salzinho top Vai penetrar dentro da carne Virar do outro lado Não precisa passar por dentro Ó Sal Alho e pimenta, tá? Ó Sem medo de ser feliz Ó Agora Vou aponhar o salzinho aqui Aí, ó Pronto Olha aí Ó que coisa mais linda Ficou esse peixe, ó Ó isso aqui, ó Ó Ó Isso aqui daqui a pouco Eu vou freitar pra vocês verem Ó Ó Já, já Deixar o bichão aqui Freitar pra vocês já, já Vai ficar top, hein Pessoal Do jeito Vou aponhar o óleo aqui O fogo já tá no jeito, ó O galerinha é velho Mas é bom, viu gente O óleo já tá no jeito Agora é só esperar esquentar bem o óleo Ó Eita doido Comer um piau inteiro Só pra sair o espiau O suficiente pra Não queria comer mais, né Mas um tá bom, né Esperar esquentar o óleo agora Aí, que maravilha, ó Ó Bom demais, moço, ó Eita, ó O barulhinho já tá ali, ó Vai esperar esquentar O tempo tá mudado, gente, ó Ó Tá ficando frio Mas é isso aí Esperar esquentar E fritar o peixe pra vocês Aí, pessoal Pessoal, cortei o piau no meio aqui, ó Por causa que é muito grande O óleo já tá fervendo aqui Esquentando Isso aqui é facilita, tá, pessoal É, vocês não fazem mais fogo Vocês viram no telo, não é É que é muito canavial em volta É muito perigoso voar uma Uma brasa E... E acontecer um incêndio Entendeu? E muita coisa Quando acontece é isso Então, é proibido fazer fogo assim No Belanozinho agora Não tem canavial, tá? Pra evitar esses tipos de acidente Estamos aqui, ó Na fita Foi ter esses dois pedaços aqui, ó Desse piauzão inteiro, ó Esperar ferver bem o óleo Esperar mais uns minutos, ó Daqui a pouco, ó Filetar com essa fileta aqui Comer aquele piau caprichado Gostoso Top, ó Muito top Muito delicioso E meter um limãozinho pra ajudar ali, ó Crocante demais Bom demais, hein Tá aqui, ó Tá fervendo Fumaça tá subindo, ó Daqui a pouco Nós já coloco aqui pra vocês Beleza, gente? Sem medo de ser feliz Aí, limãozinho cortado Ó Isso aqui vai ficar bom demais Vou quase esquentado Bora mexer o doce Esperar mais, não Coisa mais linda Isso aqui, ó Uhul Vai pra dar um pouquinho Deixa o espaço do seu parente E aí, garoto Ó Agora é só esperar Que isso aqui vai ficar por mais de monte Olha Isso aqui vai ficar por mais de bom Já já tá pronto Já já eu coloco o piauzinho frio daqui em cima E meto o limãozinho top Demorar muito não, viu, gente Não vai demorar muito não Já, 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 já Bom demais, hein Lugazinho fera demais, moço Cê tá doido Isso aí, ó Tamo aí, ó Nativa Beirando o rio Fresquinho Gostoso Vale tá armado lá Mas o peixe não quis Aqui é um lugar muito batido Só esperar agora Já tá fritando já Ó Ó Ó Ó isso aqui, tá Olha aquilo ali Dá uma viradinha Pra vocês verem Como é que tá Tá indo rápido, ó Ó Ó isso aqui Ó isso Deixa eu afetar a mão um pouquinho, né Deixa eu virar de novo Deixa eu virar a mão um pouquinho Deixa eu afetar mais um pouquinho Daqui a pouco eu viro Aí fica top demais É pessoal Semana que vem A gente tá fazendo um Um belo de um acampamento Olha só isso aqui, cara Isso é louco Isso aqui tá ficando bom demais, moço Tá chegando, hein Tá chegando, tá chegando Tá chegando, tá chegando Chegando no ponto maravilhoso Deixa eu pegar um limão aqui Enquanto aquele outro chega mais Aí Aí pessoal Limão é a gosto, tá Sal também Vai do gosto do peão Enquanto Enquanto esse aqui vai esfriando A fumacinha sai em dele Ó Fumaça é difícil pegar no vidro, né Esse aqui vai fritando A parte muito nobre também É a parte da Cabeça do peão Deixa eu fritar a mão um pouquinho aqui Vamos experimentar esse peixe Pra ver se tá bom Deixa eu virar o corpo Olha Eu nunca comi um peixe tão bom Gente Olha Boa, hein Bom Olha Muito bom Tá bom, hein Tá bom aí? Tá bom, hein Até o próximo vídeo Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos